Os homens veem muita pornografia? Talvez, não sei. O meu com certeza não verá porque deita-se cedo, trabalham muito, portanto somos um casal, não digo que seja perfeito porque não há ninguém perfeito, mas mais ou menos bem. É natural, sim. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu já fiz sexo através da pornografia. Primeiro dia a pornografia na televisão e depois fazia sexo.